Se você quer recaída, parabéns você vai ter Mas eu não te prometo nada além da noite de prazer Não vou sufocar meus instintos já que eles são tão carnais Mas eu espero que essas situações não virem normais E eu te busco a meia-noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite E vê como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz Tu senta demais, vai Faz daquele jeito que só você faz E tira minha paz Tu senta demais, vai Faz daquele jeito que só você faz Mas eu te busco a meia-noite e depois disso a gente foge Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge, vamos fazer dessa última noite E vê como se o amanhã não fosse chegar Então vai, tira minha paz Então vai, tira minha paz Tu senta demais, vai Faz daquele jeito que só você faz Tira minha paz 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 Tira minha paz